O que queremos mais difícil é manter o que se tem Sabemos que o podemos mais difícil é controlar tanto poder Com causas complicadas, mas tão sonhadoras E se eu me vejo Eu e elas, elas e eu Os conflitos delas também são os meus Meus Todas as perotas meias